Eu estou oficialmente participando do programa de pós-graduação e letras vernáculas desde 2017, mas na realidade eu venho atuando desde antes, porque existe um canal bem importante de conexão entre a graduação e a pós-graduação e muitos, talvez a maioria dos orientandos que a gente tem depois no nível da pós, já estavam trabalhando conosco antes. Alguns desses alunos chegaram na pós-graduação até antes de mim, porque eu fiquei uns anos como chefe de departamento e então eu não quis misturar as coisas, a chefia do apartamento envolve muito o trabalho, então eu não quis oficialmente estabelecer um vínculo com a pós-graduação antes de cumprir esse tempo da chefia. Alguns alunos começaram o mestrado e eu fui orientando, apesar de oficialmente eu ainda não constar como orientadora deles, eu já estava orientando nesse nível. Em 2017, eu então dei o meu primeiro curso na pós-graduação e ali eu encontrei ainda muitos desses meus pesquisadores que já tinham vindo da graduação, mais outros que a gente vai conhecendo na pós. Esse primeiro curso que eu dei foi um curso sobre o romance Avalovara, duas malins, foi um curso que a gente chama monográfico de obras, ele foi todo voltado para esse romance. É claro que no trabalho com esse romance eu chamei outras obras do próprio Osman e uma porção de outras questões também da literatura, mas o curso foi centrado nesse romance. E pensando essa conexão então entre graduação, pesquisa, aula, sala de aula, publicação e tal, desse curso já saíram dois artigos que foram publicados em periódicos especializados. Essa pesquisa que a gente realiza, ela é um estudo nosso que a gente compartilha com os alunos em sala de aula na graduação, em primeiro lugar, um pouco mais detalhadamente com aqueles que vêm pesquisar conosco, depois no nível mais profundo, na pós-graduação, e é com esses cursos também que a gente alimenta a nossa própria produção bibliográfica, a gente pode dizer assim. Então é difícil dizer o que alimenta o quê, porque a própria sala de aula é um campo muito fértil de ideias para nós mesmos. Nós estamos levando ali para os alunos um conjunto de ideias novas, nós estamos discerrando um horizonte novo, mas ao fazê-lo, nós próprios vemos mais coisas talvez que a gente tenha pensado até então. Esse livro mesmo, quando eu fui começar o curso, eu tinha uma série de notas que eu já tinha tomado, um programa de abordagem, mas no que eu fui fazendo essa leitura muito minuciosa com os alunos em sala, eu própria fui fazendo uma série de conexões que ou estavam silenciosas dentro de mim ou realmente só me ocorreram ali. E isso é uma experiência que se renova sempre. Então eu diria, a nossa pesquisa alimenta a sala de aula, a sala de aula retroalimenta a nossa pesquisa e ainda dá um material muito fecundo para a elaboração de artigos que muitas vezes são isso mesmo, fazem resultado do que foi aquele trabalho em conjunto com os alunos, porque aí também as perguntas que eles fazem, as ideias que eles têm, às vezes uns ângulos de abordagem que eles propõem, suscitam novas questões para nós, uma ampliação. Então é um trabalho de troca muito rico. Os alunos meus de graduação fizeram cursos comigo, hoje são professores do ensino médio e até do ensino fundamental, que fazem trabalhos, por exemplo, com o Guimarães Rosa, que é um autor que eu trabalho sempre, me chamaram já para ministrar aulas ou palestras e tal, para auditórios às vezes de 200 alunos, e são experiências magníficas. Eu lancei agora um projeto, pensando no ensino médio mesmo, ele ainda não foi aplicado, mas ele se chama Guimarães Rosa na Rua, é um projeto de iniciação científica, mas para ser desenvolvido junto aos alunos do ensino médio, e a minha ideia é mesmo botar o Guimarães Rosa na rua, assim mesmo levar para comunidades, para as pessoas lerem Rosa. É uma leitura que pode assustar de pronto, não é um autor fácil, mas a fama, ou às vezes uma incompreensão do que seja aquele trabalho muito minucioso com a linguagem, afasta leitores e todos se encantam. É uma experiência que eu venho realizando na minha vida há anos com o Guimarães Rosa, e não há quem não se encante, e mais ainda, quem não aprenda com aquele magistério. Se eu puder dar aqui um exemplo bem pessoal, eu entrei em contato com a obra do Rosa pela primeira vez, ali pelo final dos anos 70, foi quando eu li O Grande Sertão Veredas, a primeira vez que eu li, era um momento bem difícil da minha vida, e aquela leitura foi catártica para mim, ela foi iniciática, ela teve um benefício para a minha vida extraordinário, que eu alcance, posso dizer, eu só vim avaliar mais tarde, mas o benefício foi tão extraordinário que eu me senti sempre em dívida com o Guimarães Rosa, eu venho pagando essa dívida a minha vida toda, paguei em parte na minha dissertação de mestrado, em parte maior ainda na minha tese de doutorado, que é toda dedicada às histórias do Rosa, e continuo pagando com muita alegria e muito prazer nos cursos que eu dou em ambos os níveis. Na graduação, ele é uma presença contínua, e o resultado que eu colho podia ser mais positivo. Cada vez mais por isso, eu sou motivada por essa ideia de levar o Guimarães Rosa para a rua. O que eu dei foi sobre o Avalovara, o segundo já foi sobre o Guimarães Rosa mesmo, aí eu tive uma visão mais geral da obra dele, trabalhando principalmente a conexão com a natureza, que é a personagem principal da obra do Rosa, Homem, Natureza e Linguagem. Esse era o tripé do curso, e a linguagem aí está bem no centro mesmo da minha pesquisa, do que me interessa mais. O terceiro curso que eu dei na pós foi um curso que tinha a linguagem poética, como foco. O curso se chamava O Legado Simbolista e a Linguagem Poética, então eu trabalhava ali o simbolismo, que é uma época muito cara, eu tenho muita sintonia emotiva até com essa época da literatura no Brasil e fora do Brasil, até mais, eu diria, fora do Brasil, foi onde eu aprendi mais mesmo, mas eu trouxe essa questão do simbolismo justamente para estabelecer um estudo sobre a linguagem poética, e esse, eu repito, é o centro mesmo, talvez, do meu projeto de pesquisa. O projeto se chama Construção e Silêncio, e ele tem como meta de investigação justamente o trabalho de criação em linguagem. O que eu mais de tudo gosto de investigar, o que me empolga mais, é esse intervalo entre o, talvez, o que a gente possa chamar de presságio do texto e depois a concretude da palavra. Esse vazio, esse momento de transição em que nada vai vir a ser alguma coisa, e esse alguma coisa vai se exprimir por via da linguagem, é isso que eu gosto de trabalhar. Quando eu chamo o projeto de Construção e Silêncio, eu estou justamente aproximando esses dois aspectos da questão. Então, o projeto pensa na fomentação, por dizer assim, do dizer, mas para esse diálogo com a palavra, o silêncio é convocado. Então, o que seria o silêncio num texto? As suas pausas, os seus brancos, os seus vazios, as suas indeterminações, posso dizer, toda a franja de sugestões que se superpõem ao conteúdo inteligível das frases, aqueles amplos voos metafóricos que não revelam todas as suas transições, eu diria, todos aqueles atos implícitos que, no entanto, participam do que a gente pode chamar da armação intelectual de uma obra, todas essas lacunas é o que, principalmente, eu gosto de pensar. O Mallarmé disse uma vez uma frase que eu acho que está... é ela que é a motivadora de base desse projeto, que é um projeto de vida também com a literatura. Na verdade, eu conheci essa frase através do Bachelard, num estúdio sobre o Mallarmé, essa frase me impressionou muito, e foi daí que eu fui atrás do Mallarmé e estudá-lo como eu estudo até hoje. A frase diz assim, todas as possibilidades que voam ao redor de uma figura pertencem ao original, mesmo contra a verossimilhança. Então, mesmo aquelas possibilidades de configuração não atualizadas em figura, fazem parte dessa figura. É isso que ele está dizendo. Então, essa ampla dimensão de possíveis é um repositório todo feito de silêncio. O não dito de um texto que antecede e excede o seu dizer permanentemente entremeia, perpassa esse texto como uma ameaça, como uma advertência, mas também como um convite. Então, se eu penso um projeto que tem como nome construção, pensando justamente a todo o extraordinário trabalho realizado com uma linguagem para dar concretude a esse que eu chamei de presságio, a construção parece exatamente o contrário do silêncio. Mas é do diálogo desses dois momentos que são tão próximos, no entanto, que se faz essa minha reflexão com esses autores todos. Esse misto de cálculo e surpresa, de deliberação e susto, de sucesso extraordinário e, ao mesmo tempo, fracasso, de impossibilidade de atingir a totalidade do dizer, cuja impossibilidade é o maior fermento da obra também. Então, eu poderia dizer o paradoxo de um trabalho artístico esmeradíssimo que, por outro lado, eu diria assim, cujas próprias fundações não desmentem nem recusam a sua própria estabilidade, é isso principalmente que eu gosto de pensar e trazer para o campo da interpretação e do trabalho com a literatura e que eu pratico em sala de aula o tempo inteiro, seja na graduação, seja na pós, seja com que autor eu estiver trabalhando. O projeto, ele me permite caminhar, não separar a poesia de prosa, que eu nunca separei mesmo, mas até mesmo pensar poetas do verso e poetas da prosa, eu posso caminhar por ambos os terrenos tranquilamente. Também é um projeto que me permite fazer um diálogo interliterário que sempre foi fundamental para mim. A minha formação inicial não foi em literatura brasileira, foi em teoria literária. Tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado são em teoria literária. Primeiro porque o pensamento teórico em torno da literatura eu acho fascinante. Esse campo teórico não precisa ser estritamente da crítica literária, mas ele pode ser um campo filosófico, por exemplo, que eu sempre gostei, é um diálogo que eu sempre nutri. Mas uma das razões de eu ter ido também para a teoria literária é não precisar ficar confinada em nenhuma literatura em particular de nenhuma língua. a literatura de língua inglesa é muito próxima de mim, a romanesca do século XVIII, inglês, eu adoro, eu estudei muito, eu li bastante. a literatura francesa é muito próxima também, a poesia portuguesa, Mário Sacarneiro é um amor de vida toda. Então, não tem curso meu que não entre algum autor da literatura inglesa ou francesa ou alemã ou de outra, ou a literatura portuguesa do Fielding, o romancista em inglês do século XVIII, ele dizia que todo autor tem o direito de engordar a sua musa nos clássicos e ele não é obrigado a dar o crédito no momento em que qualquer coisa aparece na sua obra passou a ser sua. A dissertação de mestrado ela era sobre a imaginação do Bachelard, na verdade, a estética concreta do Bachelard e um trabalho com Guimarães Rosa, e depois a tese de doutorado que se chama Aletria e Hermenêutica nas Histórias Rosianas é um trabalho com as primeiras histórias e as terceiras histórias. Então, é um trabalho que mostra o que é uma história rosiana, mostra a conexão desses dois livros de histórias, começa com uma visão geral de primeiras histórias, depois uma visão geral de terceiras histórias, mas interpreta cada uma dessas histórias em separado. Então, isso resultou, era uma época do doutorado em seis anos, certas coisas ainda eram possíveis, isso resultou numa tese muito grande, mais de 500 páginas. Aí saíram inúmeros artigos em revistas especializadas sobre histórias, sobre aspectos e tal, então, agora mesmo mandei um trabalho fazendo uma leitura de duas histórias de tuta meia sobre uma perspectiva que eu chamei de orquestração, mostrando o quanto que há de intercâmbio, de retomadas e de núcleos privilegiados nas histórias e que, colocando duas histórias às vezes em conexão, você descobre como elas batem em certas teclas, mais do que você tinha talvez percebido antes, talvez uma publicação interessante, seja esse livro, eu não fui a única organizadora, participaram dessa organização também do professor Ronald, o professor Sequin, que já está aposentado, o professor José Maurício, que também está aposentado, é um livro que se chama Veredas, o Sertão Rosiano, nós recebemos um auxílio para fazer, então, é um livro de arte também, é um livro que tem os estudos sobre todas as obras do Rosa, mas tem aqui também, está vendo, uma série de ilustrações, é um livro, nós contratamos um fotógrafo que foi fazer andanças pelo Sertão Rosiano e fez umas fotos extraordinárias em termos de beleza e de ajuste rosiano, é um livro bastante relevante da minha publicação, e eu queria destacar também esse outro, aqui eu também fui organizadora junto com o Godofredo, é um livro em homenagem à emerência e à aposentadoria do Antônio Carlos Sequin, Superprata da Casa, fez graduação, pós-graduação no Estado, doutorado, foi professor durante muitos anos da Faculdade de Letras, é um dos maiores críticos literários ainda em atuação, hoje, membro da Academia Brasileira de Letras, então, foi com muita alegria que nós compilamos aqui estudo sobre a poesia, sobre a sua obra teórica, documentos sobre ele, então, deu esse volume bastante alentado sobre o Sequin. Então, eu destaco, não só como trabalho de organização, mas como o fato de que nós temos figuras muito atuantes no mundo das letras que foram formados na casa, e deram retorno para casa como docentes de graduação e depois docentes de pós-graduação e pesquisadores também, como eu digo, atuantes até hoje. Eu e o professor Gilberto, professor do programa também, nós trabalhamos muito juntos porque nós temos uma afinidade grande literária, nós temos um amor profundo pelo século XIX, então, nós trocamos muita coisa e juntos nós organizamos um dossiê simbolismo no penúltimo número da Diabora. E o Gilberto tinha conhecido por ocasião de um evento sobre o simbolismo em São Paulo, um pesquisador francês que tem esses nossos interesses também. A base de pesquisa dele originalmente era o Gerard de Nerval, mas ele veio se especializando no estudo do simbolismo cada vez mais, no Arnene em particular, e ele faz um estudo que tanto a mim quanto ao Gilberto interessa bastante, que é uma conexão de texto e imagem. Então, nós pedimos a ele se ele gostaria de nos mandar um texto, até para a nossa surpresa, ele respondeu prontamente, mandou um trabalho muito bonito sobre o Rambô, que nós publicamos, e a partir dali nós começamos a, estivemos sempre em contato com ele. No dia mesmo, nós tivemos, tivemos uma chamada de vídeo com ele, extremamente acessível, tem muitos livros publicados, o nome dele é Jean, Nicolas e Lu, ele é novo também, então, ele tem, se interessa pelo simbolismo no século XIX e pelas suas ramificações, pelas ressonâncias que o simbolismo ainda tem no século XX, entre artistas plásticos, entre poetas, então, é justamente por causa dessa rede de diálogos inter-artes, que a mim interessa demais, e ao Gilberto também, que nós fazemos essa parceria. Por ocasião agora do Congresso Internacional do Print, que nós fizemos todo remotamente realizado, ao que parecia um transtorno, mas acabou abrindo uma possibilidade boa, porque nós não precisamos de ter os recursos financeiros para trazer pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, nós podemos estar conectados, assim, então, de todos os simpósios, participava um professor estrangeiro, cuja contribuição foi muito rica, e no caso do nosso simpósio, éramos eu e o Gilberto, como a professora da Universidade de Padua, que trabalha também exatamente com isso, texto e imagem, então, são parcerias, assim, vamos dizer, mais espontâneas, que não têm nenhuma obrigação institucional, mas que rendem trabalhos ricos e que dão muita alegria. E sempre motiva essa questão da linguagem, essa linguagem, ela não precisa ser verbal só, ela é fortemente imagética também, esse é um ângulo da abordagem, mas ela me permite pensar em diálogos da literatura com outras artes, para as quais eu não preciso necessariamente ser uma expert, eu posso estabelecer um diálogo com uma pessoa que tenha um outro lado, como eu já orientei, dissertação, de mestrado sobre literatura e música, eu tenho pouco conhecimento de música, mas aí você tem um músico banado que conhece linguagem musical e você entra com a parte literária, então você ajuda, contribui e aprende também. Mesma coisa com teatro, eu trabalhei com teatro lá na minha juventude, eu morava em Brasília, eu tive um grupo de teatro amador, então já era uma arte de interpretar, em algum momento da minha vida eu precisei escolher, eu estudava literatura e fazia teatro, era uma vida puxada, eu dava aula, eu estudava de manhã, eu dava aula até de noite, depois a gente ia ensaiar, então não dava tempo para mudar coisa, chegou um momento que eu tive que escolher se eu ficava com a literatura e com o teatro, eu escolhi a literatura, mas eu trouxe o teatro para dentro da sala de aula. Então a parceria de literatura com o teatro, artes dramáticas em geral, também estou sempre dentro e eu oriento trabalhos assim, literatura e dança, eu adoro, eu estudando Mallarmé, eu descobri que não só eu aprecio demais a poesia dele, mas eu vi certas sintonias que eu achei fascinantes, ele amava moda, que é uma coisa que eu adoro também, foi ele que coordenou, dirigiu, colocou em prática, publicou, fez tudo numa publicação chamada A Última Moda, ele escrevia sob seu dono, inclusive, então ele tem análises de moda que são análises literárias e que beneficiam a compreensão da sua própria obra, uma delícia a publicação, e dança, ele amava balé também, eu também estudei balé, um milhão de coisas que a gente faz na vida, então essas conexões todas da literatura com todas as artes, e não aquelas que apenas parecem próximas, mas as conexões são as mais amplas possíveis, isso tudo me fascina, são todas questões de linguagem, os alunos abrem a nossa cabeça para muita coisa, ensinam direções, vêm de uma perspectiva outra, a minha orientanda é indígena, criada fora de tribo, criada aqui, vamos dizer, dentro da nossa civilização ocidental, mas ela própria foi atrás, vamos dizer, dessas raízes e aprendeu muita coisa, e ensinou muita coisa, e nós estamos fazendo um trabalho com uma poeta indígena que eu achei incrível, chamada Graça Graúna, é um trabalho de linguagem poética também, tudo que eu gosto de trabalhar, silêncio e palavra, agora, nesse outro contexto, que para mim, como contexto, nem é familiar, então eu estou entrando com o que eu tenho e estou aprendendo uma opção de coisas, e essa minha orientanda está fazendo um trabalho muito bonito, que ela já vai trazer para o mestrado também e futuramente para o doutorado. Então, nós estamos aqui no PPG Leve, lutando com dificuldades e com poucos recursos, como sempre, nós estamos abertos ao diálogo, quem quiser vir trabalhar conosco, as portas estão abertas, é só nos procurar que nós vamos dar um retorno, com certeza, bastante acolhedor, disposto a compartilhar e aprender. É isso que eu posso dizer. É isso que eu posso dizer.